Chivinha, Chavaneide, Saraneide, Sarashiva, a cadela da Ularia entregou aqui as telhas para a reconstrução do telhado da Casa Ninônica, né, Plubinho? Um lobo de três pontinhos, um lobo que não deixa a salva em paz. Quem mandou pegar esse trampo de fisioterapeuta do lobo? Isso deu mal, Chava. Tem telha aqui, tem telha lá. E uma curiosidade, uma curiosidade. A primeira manifestação de São Neno, um quadro de Neno que protege a chácara ninônica, passou ileso diante da rajada de ovos de gelo. Foram ovos, não foram granitos, foram ovos, foram bolas de tênis de gelo. Para vocês verem que eu não estou brincando, olha, na porta de aços. com as alvejadas de gelo. Deixa eu dar uma lascadinha aqui, olha. Um quadro de Neno que protege a chácara ninônica, um escudo, um trotudo de ruim que aparece por aí, né? E você, Leluda? Você, Leluda, você vai me ajudar a subir as telhinhas da Leluda? A telhinha da Leluda de Bocicel? Você que é feito de aço, vai me ajudar a subir as telhas lá para cima, porque, ó, o tempo está fechando, precisamos resolver essa situação, senão é goteira na cabeça da gente, madeira apodrecendo. Leluda, a Leluda tinha que nos ajudar. Olha o shape da Leluda, olha o tronco da Leluda. Essa Leluda aqui, com uma bundada, ela sobe um fardo de telha. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com um trichinho da visita a Leluda de Ginebra Cholet. Vocês que estavam com saudade de Leluda de Ginebra Cholet podem matar a saudade agora, trichinho do vídeo. Quem puder, continue nos ajudando através do Pix Ninônico para cobrir as despesas da rajada de gelo. Leluda, Leluda. Leluda, Leluda. Leluda, você está banguela, Leluda? Tá banguela, caiu um dentinho de Lelie Brecholet. Caiu um dentinho de Lelie Brecholet. Tá banguela, tá ficando velho, Lelie Brecholet. Como é que vai rir, Leluda? Como é que vai dar risadinha, Lelie Brecholet? Lelie Brecholet. Lelie Brecholet. Lelie Brecholet. O Lobo de Três Pontinhos. O Lobo de Reticências. Deixe nos comentários, pessoal, se você quer o bordão do lobo de volta ou só no Natal que vem. Lelie Brecholet. Cursos.